Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você, tá? Aqui em casa tá tudo bem, tudo ok, tamo acabando uma semana, agora que ficou resolvido, ficou, que não ficou, só semana que vem, amanhã é um dia de Deus, hein? Vamos congregar, vamos na igreja de manhã, noite, escola de uma hora, momento e vai. Aqui eu vou fazer agora, mostrando as promoções da Avon Moda e Casa, vou deixar linkado aqui, que ontem eu postei as promoções do catálogo Avon da Dona Avon, nossa amiga Dona Avon dos cosméticos, agora é a Moda e Casa. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dá um like cheio de amizade, se inscreve no canal pra receber todas as notificações, você tem que ativar o sininho. Meu nome é Thaís Helena e esse é o canal Passando dos 40. Vambora? Porque é uma revista grossa agora. Antigamente, não sei se você lembra, minha amiga, que Moda e Casa vinha junto dentro da Avon, mas aí ficou, assim, tantas empresas quiseram anunciar e postar aqui pra Avon vender com uma grenda e etc, que teve que ser uma revista só Moda e Casa. Não sei se você se lembra disso. Uma revista sozinha, assim, vinha dentro uma parte, tá? Esses produtos são maravilhosos. Eu compro a benção, eu tenho muitos potes aqui, eu amo essa revista Moda e Casa, tá bom? Essa agora é a campanha 16, tá? Que nós estamos. Aí veio aqui na capa essa mulher linda, com a make toda laranjinha. Vamos reproduzir essa make. Um chinelinho. Aqui continuamos, aqui a primeira promoção, R$ 79,99 por R$ 69,99, sandalinha trançada, tá? Trazendo aí a qualidade da azaleia. Tem um saltinho ali, pra não ficar totalmente no chão. Aqui não temos promoção. Aqui não temos promoção. Aqui temos promoção da sandalinha, mocassinzinho, onça, listradinho, todo pretinho. Vem de R$ 99,99 por R$ 79,99. Ainda fazem duas vezes, tá? Aí você paga seu revendedor e não ocupa o cartão. Aqui a grenda, super molinha, pode andar à vontade, não machuca o pé, é uma delícia, tá, gente? Olha essa aqui que fofa, bem praiana, tá? De R$ 59,99 por R$ 49,99. Aqui temos também grenda, tá? Você botar num vestidinho, fica uma graça. De R$ 59,99 por R$ 49,99. Aqui, sapatilhinha, né? Não machuca o pé, não suja, super legal. Bota uma meinha da cor da pele, de R$ 69,99 por R$ 59,99. Aqui não temos promoção. Aqui temos de R$ 41,99 por R$ 34,99. Essa sandalinha assim, ó, ficou uma graça. Eu tenho uma, tem umas pedrinhas. Aqui, ó, tem a qualidade canema, né? Gracinha. De R$ 34,99 por R$ 24,99. Bota uns descontos bons, né, gente? R$ 10,00. Aqui, ó, pra você trabalhar, passar o dia, beira rio, fofinho. Eu tenho essa aqui, ó, em color. Mas eu não comprei na Avon, não, mas eu tenho. É tudo original, tá, gente? De R$ 139,99 por R$ 119,99. Faz em três vezes. E não ocupa o seu cartão. Aqui a qualidade Azalea, essa aqui eu adorei, gente. Essa aqui eu amei. Eu adoro o tamaquinho assim aqui em fio pé. De R$ 109,99 por R$ 89,99. Tênizinho, tá super na moda esses assim, né? Mas não tá na promoção. As promoções é que nos interessam. Aqui, qualidade moleca, super na moda esse tênis assim. De foca R$ 119,99 por R$ 99,99. R$ 20,00 aí de desconto. tênis. Não tá na promoção. Na moda, tá. Não tá na promoção. Não tá na promoção. Aqui, rider, qualidade rider masculino. Uma graça de R$ 41,99 por R$ 34,99. Aqui tem um sandália, mas não tá na promoção. Não tá na promoção. Aqui, sapato, sapatênis e sapato social. De R$ 259,99 por R$ 219,99. Aqui o sapatênis, tá? Trazendo a qualidade olímpicos. E o sapato social de R$ 199,99 por R$ 179,99. Todos os dois parcelam. Esse não parcela. E esse aqui parcela em três vezes. Aqui, calça jeans que já vem com cinta. Deve ser muito boa ela, hein? Nossa, e modela o corpo todinho apertando tudo. De R$ 169,99 por R$ 159,99. Aqui temos aquela calça. Calça normal, né? Leg não. Calça skin justinha. A preta não tá na promoção, mas a jeans, plus size, tá? A partir do número 44, de R$ 149,99 por R$ 119,99. Aqui, ó. Brinquinho, uma fofura de R$ 9,99 por R$ 7,99. Olha que fofo. Pra você fazer de segundo brinco. A bijuteria da Havan é muito boa, viu? Demora muito ficar preto. Muito. Lacinho, chuchinha, estilo lacinho, de R$ 19,99 por R$ 17,99. Bolsa, também a qualidade das bolsas são maravilhosas. Olha que lindo aqui esse negocinho, esse chaveirinho assim, cheio de franjinha. De R$ 119,99 por R$ 99,99 por R$ 1,99 por R$ 2,99. Aqui, bolsa. Aqui a bolsa dois em um que vem com essa carteirinha, tipo uma necessaire grande. De R$ 99,99 por R$ 69,99. Aqui não temos mais promoção. Vamos ver o biju, 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 brinquinho que parece três. Brincório, de R$ 14,99 por R$ 9,99. Uma graça. Uma graça. Aqui temos o conjuntinho, aquele que, como é que fala, que é? Luz, como é que é? Ponto de luz. De R$ 29,99 por R$ 19,99. Uma graça. Aqui a aliança, você compra a primeira por R$ 19,99 e a segunda por R$ 9,99. Brinco, argola, lua de R$ 19,99 por R$ 12,99. Aqui não temos promoção. Aqui chuchinha. Ah, é arquinho, lacinho, assim, ó. Bem retorno, de R$ 60,00. Amei. De R$ 19,99 por R$ 12,99. Aqui temos essa bolsa linda. imitando um couro azul, azul marinho, né? Linda, linda. De R$ 89,99 por R$ 69,99 e ainda fazem duas vezes R$ 34,99. Lembrando aí que não ocupa o seu cartão, né? Não temos promoção. Aqui, ó, carteirinha, tipo, bolsinha, tá? Pra você também sair, assim, pro lugar, pra jantar. Só pra você levar um documento, cabo celular. De R$ 39,99 por R$ 24,99. E temos aqui também na compra de Clutch Brilho. Que é esse aqui, essa carteirinha, essa necessitinha, carteirinha. Você leva esse porta-batom glitter por R$ 10,99. R$ 9,99. Olha como é que ele é fechado e ele é aberto, cabe dois batons. Aqui. Temos essa aliança toda cravejadinha, toda em um triângulo de R$ 14,99 por R$ 9,99. Aqui temos esse, esse conjuntinho, assim, de... Ah, não, é só o brinco verdinho, assim, ó. É uma argolinha com um pingentinho verde, tá? De R$ 14,99 por R$ 12,99. Bolsinha redonda, tá super na moda. De R$ 69,99 por R$ 59,99. Conjuntinho, olha que coisa mais fofa. Que vê um coraçãozinho. Diz R$ 49,99 por R$ 44,99. É um conjuntinho, que lindo. Dois coraçõezinhos um dentro do outro. Ai, que lindo. Argola, assim, vazadinha, cheia de pedrinhas. Meia argola, né, que fala R$ 29,99 por R$ 22,99. Porta-óculos de metalacê. Metalacê é aquele material fofinho, que não arranha seu óculos. Protege a berça na bolsa. De R$ 19,99 por R$ 16,99. Aqui, bolsa, olha que escândalo de bolsa vermelha. Gente, eu amo vermelha, é minha cor preferida. De R$ 199,99 por R$ 99,99. Ainda faz de duas vezes de R$ 49,99. Amei. Uma bag linda vermelha. Vamos ver aqui. Aqui, esse brinco com essas pedrinhas, né? Azul, quartos rosa, aventurina. Essas pedrinhas, assim, que tem sempre um significado aí, né? De R$ 35,99 por R$ 29,99. Três anéis, se eu usar num dedo só, tipo, eu uso assim, ó. Eu adoro mix de anel. De R$ 34,99 por R$ 29,99. E aqui, o conjunto aqui, o kit de colar e brincos Helena, nome da minha neta. Esse, assim, ó. Esse mix aqui, vem todos esses três, assim, ó. E mais um colarzinho super chique. Pra usar com a roupa preta, fazer um coque. Ai, que lindo. De R$ 49,99 por R$ 41,99. Argola de bolinha. É, agora ela mini, cheia de bolinha. De R$ 22,99 por R$ 19,99 o par. Linda. Aqui, aqui, vamos ver. Aqui, ó. Nesse excesso, assim, que abre, muito bom pra levar de viagem. R$ 34,99 por R$ 29,99. Aqui, tem primeiros socorros. Nesse excessinho, você tem em casa, assim, com coisinhas pra machucado. Tesourinha, essas coisas. De R$ 24,99 por R$ 19,99. Aqui, temos porta-moeda. De R$ 21,99 por R$ 14,99. E aqui, temos essa... Eu tenho uma branquinha, cor da pele. Toda coloridinha, uma fofura. Pra você colocar, assim, amarradinha por dentro da bolsa. Como se for pegar dinheiro em banco. Eu uso muito pra isso. Tá? De R$ 12,99 por R$ 9,99. Mas minhas amigas usam pra ir na balada. Colocar os documentos e o dinheiro. Dentro da roupa. Porque não aparece. E ainda serve como cinta apertando. Alcinha aí, de silicone aí. Tá? Pra quem não abre mão de andar com sutiã de alcinha. E não quer que apareça muito. De R$ 9,99 por R$ 7,99. Essa carteirinha, assim, também, muito bom pra ir na balada. Bom pra você pegar dinheiro no banco. Não tá na promoção. Mas achei muito interessante mostrar. R$ 9,99. Extensor de sutiã. R$ 4,99. Não tá na promoção. Isso aqui eu tô usando agora. Tá? É maravilhoso. Pra você. É uma blusa que tá muito decotada. Eu uso em roupa que eu vou pra igreja, etc. Tá? De R$ 9,99 por R$ 6,99. Aqui pra transformar o sutiã. Que não é nadador. Em nadador por causa do decote da sua blusa. De R$ 4,99 por R$ 3,99. E aqui ainda tem uma promoção. Tá? Aqui tem isso aqui, ó. Pra botar na calça. Ali, ó. Pra ajustar o coste. Se tiver muito largo. De R$ 9,99 por R$ 7,99. Tá aqui, ó. Na compra de qualquer produto dessa página do R$ 39,00. Leve o conector NIL por R$ 1,99. Conectou esse aqui, ó. Pra transformar o sutiã. Que não é decote nadador e nadador. Porta moedinha de R$ 15,99 por R$ 12,99. Aqui pra colocar cartão. Porta cartão de R$ 15,99 por R$ 11,99. Não temos promoção. Aqui. Pra colocar cabo de celular. O que você quiser. Porta tudo. Tá? De R$ 24,99 por R$ 9,99. Mega promoção, hein? Impedível essa. Aqui temos isso aqui pra botar em celular atrás. Muito bom pra quem grava vídeo assim como eu. Tem um parecido. Tá? Pra deixar na posição. O que você quer. Anel adesivo é o adesivo. Cole e não sai nunca mais. De R$ 15,99 por R$ 9,99. E temos aqui que fofura. Pro cabo não quebrar. Ajudar o cabo a não rachar ali no meio. Perder, né? Protetor de cabo. Primeiro por R$ 12,99. Segundo por R$ 9,99. Amo essas lingeries da Avon aqui. São o mesmo fabricante da... Como é que é? Aquela empresa. Me fugiu da cabeça. Aquela empresa que vende lingerie. Demilos. Tá? Muito bom. Tem várias. Tem essas calcinhas altas. Gente, muito boa mesmo. Muito, muito boa. A gente tem preconceito. Tem esses shortinhos pra ir pra igreja. É tão bom. Você não fica com aquela marca assim na saia, no bumbum. São ótimos, tá? Não estão na promoção, mas eu super indico. Tá? Ótimos. Tá bom? Temos aqui uma promoção. Calcia fio lipo. Ela é bem fio dental pra quem gosta. Porém, lá em cima, ela... Faz uma lipo e esconde a tua barriga todinha. E 79,99 por 59,99. Na fase de 2, de 29,99. Temos aqui esse corpo todinho, um bode. Que faz aquela lipo, deixando ser toda recortadinha. De 119,99 por 89,99. Na fase de 3, de 29,99. Temos aqui também essa cinta aqui maravilhosa. Olha, toda grandona. De 119,99 por 89,99. Vamos ver. Aqui temos a promoção. Aqui, ó. Dessa blusinha também que aperta tudo, ó. De 129,99 por 109,99. Olha como ela é. Temos aqui essa outra ideia de cinta. De 189,99 por 159,99. Aqui temos a calça para plus size, tá? O tamanho M é o GG. De 129,99 por 119,99. Essas meias eu tenho todas e amo muito. De 26,99 por 22,99. Temos essa aqui, outra aqui, ó. Pézinho de fora pra você manter a meia. Porém, você usa a sandália de 24,99 por 17,99. Temos a meia toda inteira de 15,99 por 12,99. Temos promoção aqui. Aqui temos essas meinhas aqui, ó. Gostosinhas pra dormir a benção. De 12,99 por 9,99. Temos essas aqui, ó. Também continuamos. As meias enfeitadinhas de 12,99 por 9,99. Meinha. Desconto progressivo. De primeiro par por 9,99. Segundo por 7,49. Junto com as amigas e compra. Mesma coisa essas duas aqui, ó. Essas duas ideias aqui de meia com essas cores. O primeiro sai por 12,99. O segundo por 9,99. Junto com as amigas. Vamos ver aqui se temos promoção. Temos aqui. Cordãozinho assim, ó. Masculino. Aqui, lindo. Uma fofura. Deus é fiel. Olha. De 29,99 por 24,99. Aqui. Vamos ver aqui. Temos promoção do relógio. De 149 por 129. Temos aqui essa, pra quem gosta aí, adeptos católicos. De cordão com cruz. 24,99 por 19,99. Aqui temos a mochila. Ali, ó. O lugar pra colocar o cabo, etc. 149 por 129,99. Ainda fazem três vezes. Aqui temos também a carteira. Bem bonita. Imitou um couro. Um material muito bom. De 39,99 por 26,99. Temos o boné. De 29,99 por 24,99. Continuamos tendo essa bag. Aqui. Uma malinha. Homem viagem. Leva pouca coisa, né? Aí, de 79,99 por 59,99. Temos aqui, na compra da mala, você leva a necessaire. Olha que necessaire linda. Olha, pra colocar as coisas dentro. Por 10 reais. 9,99. Temos aqui o óculos de sol aí. De 99,99 por 79,99. E a opção de fazer em duas vezes de 39,99. Temos aqui, isso aqui, que ajuda a fazer a barba. Deixar no formato que você quiser. De 12,99 por 9,99. Temos essa escovinha, pra quem tem a barba grande. De 11,99 por 7,99. Aqui temos esse estojinho pra homem. Continuamos na linha pra homem. De cortador de unha. De 32,99 por 27,99. Vamos ver o aparador de pelos nasal. De 34,99 por 27,99. Aqui, sete itens aqui pra homem usar. Nessa carteirinha mega estilosa, cheia de bigodinho. De 21,99 por 12,99. Abstraia os cães latindo. Aqui no quintal é assim. Aqui, qualquer garrafinha dessas duas páginas, tá saindo por 10,99. Olha, pra você sair. Hoje eu saí com o meu neto, ele tem essa aqui. Pra beber água, ficar se hidratando na rua. Copinhos, 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 copinho, copinho, copinho. Qualquer um deles por 7,99. Aqui temos um potinho, temos aqui copinho com esse canudinho. Temos potinho, temos garrafinha. Qualquer um item por 14,99. Aqui também temos toalhinhas. Desconto progressivo. A primeira é de 7,99. Sai por 7,99. A segunda é por 3,99. Junta com as amigas. Aqui essa pipoqueira. Fazer pipoca, né? 17,99. De 19,99 por 17,99. Potinhos. Potinhos são ótimos, tá gente? Demora acabar pra caramba. Três itens por 12,99. Aqui, ó. Você escolhe qual que você quer. Aqui temos canequinha, copinho. Copinho que amassa e guarda. Desconto progressivo. 1 por 7,99. 2 por 4,99. Junta as mães aí. Aqui, vamos ver. Hora do banho. Escovinhas com porta escova. 1 por 12,99. 2 por 7,99. Toalha pra banho. De 39,99 por 29,99. Você escolhe aí o personagem que você quer. Shampoo. Minha neta Helena tem esse aqui de 750 mil. É imenso. Cheiroso a pampas. Né? Aí você leva o kit banho. O shampoo, mas a escova, por 26,99. Se quiser só o shampoo, a 21,99. Se quiser só a escova, 14,99. Vale a pena levar os dois. Perfuminho, perfuminho. Só escolher qualquer um por 14,99. São super leves, tá gente? Você passa, daqui a pouco sai. Não irrita a criança. Três kits com esses sabonetinhos aí, ó. As caixinhas vêm assim com eles. Ó, já comprei, minha neta já usou. Tá? Cada kit custa 8,66, tá? Aqui, ó. Na promoção. Vamos ver aqui. O gel aqui pra cabelo um ou outro. Você escolhe da tua preferência. O primeiro, 10,99. Segundo, por 7,99. Os batonzinhos aí pras menininhas. O primeiro sai por 9,99. Segundo, por 5,99. Livrinhos. Livrinhos. Qualquer livro dessa página, você escolhe. Primeiro por 19,99. Segundo por 9,99. Nessa quarentena, quer deixar as crianças quietas? Tenta com o livro. Tá? Qualquer potinho desse aí, enfeitadinho aí. O primeiro sai por 10,99. E o segundo por 8,99. A ideia é que seja para meninas. Mas você que sabe. E aqui, a mesma coisa. Um por 10,99. E o outro por 8,99. A ideia é que seja para meninas. Mas você decide o que você usa e pra quem na sua casa. Xampu, 9,99. Aqui tá o gel para cabelos, 10,99 promocionado. E aqui a colônia do Mickey, 14,99 também promocionado. Se você levar o kit com xampu, sabonete, simbarra, gel para cabelo e colônia. Tudo, 4 itens. Sai promocionado de 37,99. Os 4 itens. Aqui tem os copinhos. Qualquer desses aqui, você escolhe o que mais. Eu gosto desse aqui. Que não suja a criança de jeito nenhum. Não derrama. Tá? Por 12,99. É o que eu mais gosto. Aqui livros. Livros, livros. Tá? Esses aqui estão por 18,99. Esse aqui está com esse rapaz aqui. Braulio Bessa. Bem conhecido pelas suas poesias e tal. 19,99. Aqui, para adolescente, por 20,99. Mais livrinho. Esse aqui está por 15,99. 22,99. 19,99. 12,99. A casa dos pesadelos. Esse é um de vontade de ver. Podia virar fio. Aqui temos esses livrinhos aqui. Da Anna Todd. Por 19,99. E temos esses daqui. As Extraordinárias. Cores do Mundo. Essas outras aqui. O Pequeno Príncipe. É um clássico, né? 19,99. Aí temos aqui. Na cópia de qualquer livro da página 91. Leve o Pequeno Príncipe. Por 7,99. Quem diria, né? Era um livro tão caro quando eu era adolescente. Toda menina fazia 15 anos e queria ler. Já era uma regra. Aqui, esse aqui. 19,99. Bíblia Sagrada. Grossona. Linda. Nova versão transformadora. De 69,99. Com a possibilidade de fazer duas. De 34,99. Aqui temos, então, na parte evangélica, né? Cada um desses quatro dividindo por 16,99. Temos aqui. Vamos ver. Promoção. Esse aqui do padre Marcelo Rossi, por 12,99. Esse outro católico, por 9,99. Mais livro católico aqui do nosso Papa, por 7,99. Aqui começou sobre mente humana, autoajuda. Esse tá por 9,99. Esse aqui, ó. Pra você aprender a poupar dinheiro, 19,99. Aqui o livro do Tande, por 19,99. Mais esse daqui. Esse aqui, por 17,99. Aqui, ó. 19,99. Aqui. Todos esses de autoajuda, ó. 21,99. Os nomes super legais, né? Nossa, palavrãozinho ótimo. Aqui, ó. 19,99. Manual da Fossa. Esse aqui, eu podia ter escrito. Aqui temos o Culinária. 3,49. Qualquer um desses aqui, ó. Pra você, já tive tantos desses. São ótimos. 7,99. E esses daqui desse lado, 4,99. 9,99. 9,99. Os livros aí de português. 16,99. Livros aí pra Enem, né? Inglês. Ó. Na compra de qualquer livro da página 98, leve o livro Treine Seu Inglês com Séries e Filmes por 5,99. Então, já sabe, né? Quer estudar sozinho nessa pandemia, cai dentro. 19,99. 8,99. 3,99. Na compra de qualquer livro dessas páginas 98,99, leve o marca página. Que barato, marca página. Ó. Com a mãozinha e tudo. Por 3,99. Aqui, aqui, esse caça-palavra de 7,99. Isso aqui começou agora o lance de costura e tal. Isso aí pra tirar as bolinhas, 21,99. Esse aqui é pra escrever no vidro, 24,99. Se botar a data, ah, botei hoje na geladeira, tal dia. Pra crochê, esse conjuntinho aqui, 23,99. Livrinho sobre costura, bordado, 3,49. Esses depilatórios aí pra você... Navalhete, que se chama popularmente, né? Ajeitar essa sobrancelha. De 69,99, por 59,99. Aqui, ó. Tesourinha, pinça. Tesourinha tá 16,99, que vem com escovinha pra pentear. E a pinça tá 12,99. O roller, sou doida por isso aí. 29,99. Nunca consigo, faço pedido, nunca vem. Esse outro pra aplicar também na área dos olhos. Tô na querência. 44,99. Promocionado. Aqui, promoção pra colocar seus batons e pincéis. 19,99. Aqui, pra modelar o seu rosto, sabe onde bota o iluminador, blush, etc, né? Contornos, os traços definidos. 9,99. Aqui, pra você poder fazer, quem tem bolsa, com os olhos inchados, 19,99. Esse aqui, ó. Massageador, a pilha. 49,99. Promocionado. Aqui, já tá funcionando. Vamos ver aqui. Pra banho, 49,99, kit banho. Ó, vem com escova, massageador, né? Essas coisinhas todas aí. A escova pra banho tem. Muito bom, muito macia. 17,99. Pra lavar as costas, lugares mais difíceis. Ralador de pé, por 5,99. Baratíssimo. Nada aqui, promocionado. Aqui, promocionado, é desconto progressivo, né? Pra você, todas as espátulas, pra você fazer sua unha. Desconto progressivo. 1 por 9,99. 2 por 6,99. Aqui, eu tenho todo esse negócio pra botar nas sandálias. Porque minhas sandálias machucam muito. São muito bons. Qualidade, ó. Grunanos. Nunca sei trocar. 17,99 o par. Ó, plantar. Pra você colocar ali, não se machucar. 14,99. Pra você botar no brinco. Né? Protetor de rótulo. De lóbulo. Pra não rasgar a sua orelha. É muito bom. Tá com a 14,99. Já falei, né? Pra colocar atrás dos sapatos ali. Qualquer lugar que machuque. Essa fita aqui. 15,99. Aqui tem... Aqui, ó. Eu vou colocar fio dental, pasta, escova. Desconto progressivo. Primeiro de 14,99. Segundo por 11,99. A toquinha, 5,99. Kit de pente, 5,99. Prancha, de 99,99 por 89,99. Ela já veio na capa. Escova secadora. De 14,99 por 11,99. A luvinha aí, pra você tá tirando os pelos e cedentes, limpando seu gato por 19,99. Aqui é o lugar dos pets, né? Tapetinho pra cachorro, 34,99. Ratinho pro gatinho brincar por 16,99. E o macaquinho de pelúcia, pro seu pet se divertir, 29,99. Todos promocionados. Aqui, os potes também, pra você botar a comida dos seus pets. Aqui, tá aqui, ó. Pra você, o bebedouro de silicone, importar. Se levar em viagem, quando você vai sair, 21,99. Ah, negócio pra colocar a comidinha dele, 16,99. E aqui, pra você prender ele no carro. 29,99, todos promocionados. Aqui vem o Outlet. Ele vem as coisas bem mais baratas, supostamente. Porque eu não acho que vem tão mais barato assim, né? Sapatilha de 70,99 por 49,99. Bem fofinha. Chinelão de 49,99 por 39,99. Tênis de 139,99 por 99,99. Podendo ser parcelado três vezes, 33,33. Eu tenho esse aqui vermelho. Muito fofinho. Olha que lindo. Pra você poder, de 99,99 por 69,99. Você pode, você não fez a unha, ele esconde, muito bom. Parcelar em duas vezes, 34,99. Aqui, a camiseta que aperta tudo, por 69,99. Promocionada, duas de 34,99. Calcinha alta, de 59,99 por 44,99. Saia que modela, de 39,99 por 29,99. Short que modela, muito bom. E esse aperta tudo, de 69,99 por 59,99. Podendo ser parcelado em duas vezes, de 29,99 cada. Cinta alta, já falei, né? Aqui, a bolsa linda e maravilhosa, dupla face. Pode usar a preta ou vermelha. De 139,99 por 99,99. Podendo ser parcelado em duas vezes, de 49,99. Bolsa maravilhosa, preta, grande. Cabe tudo. De 119,99 por 69,99. Em duas de 34,99. Aqui, porta tudo, né? De plástico, super resistente. De 19,99 por 16,99. Bolsinha pequenininha, pra balada, pra sair ali rapidinho. De 89,99 por 79,99. Podendo ser feita em duas vezes, de 39,99. Garrafinhas, meus netos têm em ambos, desconto progressivo. Uma por 7,99 e duas por 4,99. Canudinho, super divertido aí pra criançada. De 5,99 por 2,99. Potinho, estilo blocos, de 14,99 por 8,99. E na compra de qualquer produto outlet, se leva essa caixa presente de água por 1,99. É isso. Pra você presentear, né? Isso aqui pra fazer remoção de pelos do rosto. 15,99 por 1,99 por 1,99. De silicone. É uma esponjinha de silicone muito bom pra base líquida. Eu tenho 11,99. Não tenho da Avon, mas tenho. Escova massageadora pra fazer sua limpeza, seu skin care. Limpa muito bem a pele. 74,99. Pra lavar as costas, bucha. 15,99. Aqui, a verdinha também, 15,99. Kit de pentes por 5,99. Aqui a linha maravilhosa, Masterchef. Picador de alho. Não, você quer fazer hambúrguer. 15,99. Experimentor de limão. 13,99. Tudo promocionado. Panelinhas fofinhas. Só que são muito pequenas. Mas lindas. Três itens de 279 por 239. Isso. E 99. Potes. Individual. Cada um. Esses são grandes e são bons. Eu tenho. 9,99. Tem esse jogo aqui. Muito bom. Uso aberto. Tá? Eles estão de 35,99 por 29,99. Essa promoção assim que eu aproveitei. E aqui, na compra de kit, três postes retangulares. Que é esse. Leve grátis um pote individual. Muito bom. Você compra três e leva quatro. Ainda tá na promoção, né? Aqui. Qualquer kit de pote silicone. 59,99 cada kit. Duas vezes de 29,99. As garrafinhas de Nova Wear. Muito boas. Por 10,99. Amei. Elas são ótimas, gente. Aqui. É da mesma fabricante do Tupperware, tá, gente? Logo, só pra avisar. 21,99 essas outras aqui. Bem maiores de litrão. Aqui, esses postes eu ganhei no Dia das Mães. Amei. Uso a beça. Tampam bem. 39,99. E aqui temos aquelas forminhas já prontas pra fazer pastel, né, gente? Você coloca... Comprar massa. Aquela massa grande de rolo. Aí tá saindo. E faz aqui, né? Aperta. Tem gente que gosta de fazer a massa em casa, com o material que tem em casa. E tem gente que faz pra fora, ó. Trazendo praticidade. Então, tá 19,99. Qualquer um dessa página, tá? Aí tem aqui assim também, pra outros tipos de bolinhos. Ó lá. Pra você botar assar, pra assar. Sei lá. Molde. São moldes. Não tá pra assar, não. Tá? Bico pra modelar. Então, tá 19,90. Você que gosta de fazer essas coisas dentro de casa mesmo. Né? Tem gente que gosta. Essa forma eu tenho maravilhosa. Vai no micro-ondas, vai na geladeira. Ela não tá na promoção, mas eu não posso deixar de falar nela. Grandona. Maravilhosa, tá? Tenho essa aqui também. Porque quando acaba o gás de uma hora pra outra, que eu tô com meus netos em casa, eu preciso de alguma coisa assim pro micro-ondas. Ah, né? Até meu companheiro chegar. 9,99. Aqui, ó. Omeleteira. Quanto que tá essa omeleteira? Tá na promoção. Olha que maracana. Os 60 reais. Tá? Vem dois itens assim, ó. Pra você virar o omelete no gruda. Muito bom, hein? Separador de gêmeo eu tenho. Nunca uso. 1,99. Tenho esse mesmo aqui da Avon. Tenho muita coisa da Avon. Amo. Tenho esse aqui também. Nunca usei no micro-ondas, não. Vou confessar. Nessa função aqui, tá? 9,99. Pra cozinhar. Eu já usei pra esquentar coisas. Pra outras finalidades, tá? E não nessa finalidade aqui, que é cozinhar legumes. Mas, maravilhoso isso aqui. Panelinha de micro-ondas, 7,99. Pote com divisórias, 10,99. Aqui pra botar aqueles restinhos na cozinha, né? Pra você colocar e não deixar tiro na geladeira, tá? Tá aqui o primeiro desconto progressivo. Primeiro por 5,99. E o segundo por 3,99. Junta com as amigas. Tá? Aqui... Aqui prendedor de alimentos. Eu vivo comprando. Tenho um monte pra vender alimentos. Principalmente pacote de biscoito. Né? 4,99. Aquele do grandão, tá? Eu tenho também. Você leva 4 e paga 3. A nessa oferta sai 3,74 cada. Dura a vida toda. Eu que perco. Boleador, descascador. Tá saindo assim que o 99. Os potes. Pra organizar as coisas. 9,99. Kit com 3. Ótimo. Botar aqueles restinhos. Escorredor giratório. Tô com vontade de comprar. Porque 12,99. Então é plástico muito bom. Eu que boto as coisas de molho no cloro. As hortaliças. Né? Pra você não pegar ameba. Muito bom. Tô afim de experimentar isso. Eu vou fazer um vídeo das minhas coisas mal de casa. Tá? Vou fazer mesmo. Resenha mal de casa. Ninguém fez. Eu vou fazer. Prometido. Essa semana sai. 9,99. Proteção ali. Do pote. Aqui, ó. Esse aqui é pra assar um caldeirão. É caldeirão de vidro. Vai no forno. Vai no micro-ondas. Vai tudo. 79,99. Imenso, ó. Olha como é que o frango fica. Aqui, ó. Ele tampado. Tá? Qual é o forno? Olha lá, ó. 9,99. 99,99. Sem conta. Tá? Essas caçarós. Tá? Eu não tenho. Devem ser muito boas. Tá aqui a jarra. 9,99. Os copinhos de plástico pras crianças não quebrarem nada. 12,99. Tá? Aqui pra você fazer churros. Você sabia que vem a receita? Pois é. Vem a receita dentro. Eu já vendi 19,99. Vem a receita dentro. Ah, eu não sei fazer. Vem a receita. E também tem no YouTube, né, gente? A receita tem. Receita passo a passo no YouTube, né? Pelo amor de Deus. Faz rosquinha. Fala. Pra você fazer rosquinha. Também vem com receita. Porém, você pode pegar no YouTube. 12,99. Mas vem com papelzinho e receita dentro. Potinhos. Você botar os restinhos das coisas. No freezer vai direto ao micro-ondas. 9,99. Sanduicheira. Gente, cabe dois sanduichos ou um grandão. Isso aqui. 9,99. Não tá na promoção. Mas eu vou comprar. Eu levo lanche pra rua. Eu não gosto de comer coisa na rua. Pra fazer café aí. Os adeptos que não são de cafeteira. 12,99. Porta-frio de duplo. Pra você botar mortadela. Queijo. Presunto. Queijo, né? 13,99. A qualidade é maravilhosa desses potes. Pra botar a sua garrafinha de óleo. 7,99. Pra ela tá colocando o seu... Pendurando tudo organizadinho pra ocupar espaço. 19,99. A faca. Multilus aí. 9,99. Baratíssima. Pela qualidade que é. Meu Deus. Pra colocar as coisas na sua pia. 9,99. Pra pendurar as suas xicrinhas. Também eu vou cair dentro desse aqui. Essa campanha. Tem muita xícara. Ótimo. Aqui acendedor de fogão. Vários jeitinhos. Vários modelos. 12,99. Paninha de copa. 4,99. Baixou. Pra colocar os controles. Não perder. 9,99. Cabidinho de porta. Não tá na promoção. Também não tá na promoção. Vamos ver aqui. Esses neutrenzinhos aqui pra usar tudo. Pra pegar os restinhos das coisas. 12,99. Ótima qualidade, gente. Tô boba. Os caçarolinhos aqui, ó. São de cerâmica. Tá? Vai no forno. Tá? Diretamente pra mesa com charme. E é muito charme. Vermelho é. 1,79,99 o kit. Tendo a possibilidade de fazer em 2x, 39,99. Aqui. Tá aqui, ó. Pra picar, triturar. Você puxa assim, ó. 49,99. Nunca vi ninguém que comprou. Deve ser muito bom. Eu tenho esse ralador de alho. Pra não fazer barulho. Quando as crianças tão dormindo. 9,99. Esse aqui é pra medir. Medidor de um montão de coisa. Olha o tanto de coisa que mede. 12,99. Balança. Não tá na promoção. Pra ralar os trens tudinho. Vem tudo isso aqui junto. Pra você fazer um montão de coisa. Batatas, chips, etc. Não tá na promoção. Aqui, as cintas. As calças altas que eu amo. Tá? A bermuda aqui, ó. Pra quem assa aqui no meio das pernas. É muito boa. Tá? 34,99. 21,99. Uma calcinha alta que eu tenho um monte. Inclusive, essa mesma coisa. Maravilhosa. Adoro ir pra igreja com ela. Pra finalizar, a escova que eu tenho também. É muito boa. Pra gente ter cabelo. 7,99. Não quebra nunca. E a toquinha 1,99. Na compra da escova, leva a toca. Valeu? Bom, essa é a campanha 16. Moda e casa. Preciso fazer resenha das coisas que eu tenho. Pra vocês verem como eu compro moda e casa. Adoro, amo. Tá? Então, foi isso aqui. Se você ficou até aqui, muito obrigada. Vídeo de revista é sempre longo. Mas fica aí pra você ver as promoções e você já escolher antecipadamente o que você quer comprar, né? Vou deixar minha lojinha Avon aqui, que é pra você, se você não tem consultora, você compra. A partir de 99, 99, você passa ele três vezes e é frete grátis. Avon entrega direto na sua casa. Tá bom? Então, fica com Deus. Dá logo um like se você viu que eu tô aqui. Se inscreve no meu canal. Tá bom? Compartilha o vídeo. Tenha um excelente começo de semana amanhã. Procure sua família enquanto eles são vivos. Enquanto você é vivo. Procure Deus enquanto você pode. Um beijo muito grande e tchau!